Em março é comemorado o aniversário de Porto Alegre e por isso o GEA nos bairros está de volta. O ano muda, mas quem continua escolhendo os bairros são vocês. E esse mês o bairro escolhido foi o Auxiliadora. Então vem com a equipe do GEA ver como é empreender por aqui. Oi pessoal, eu sou a Adriana. Oi pessoal, eu sou a Deise. Nós somos sócios aqui da Ornebia. Nós estamos na parte de quantificação, parte de cafés, lanches, andubas, pizzas napolitanas e o brunch que tem sido nosso carro-chefe aqui na casa. Eu sou o Jonathan Jung e a gente está aqui no Tica Maria, que é um restaurante mexicano aqui no bairro Auxiliadora. Eu sou o Alan Perdomo, gerente aqui da Bike Garden em Porto Alegre. Eu sou o Thomas, sou ex-proprietário da Britza Forneria. A gente está localizado aqui na 24 de outubro, no 1409, no bairro Auxiliadora. Meu nome é Albon Rossolan, eu tenho uma padaria, confetaria e um café francesa aqui no bairro do Auxiliadores. Meu nome é Rodrigo Ferraro, sou proprietário do Irmãos Ferraro Garden, que é um bar e um restaurante que desde a hora do almoço até a noite com o pub, a gente trabalha aqui na Avenida da Nova York, número 101, traz um cardápio diferenciado com petiscos de boteco e na hora do almoço pratos executivos. Meu nome é Gabi, a gente está aqui no Johnny e Julie Café. Esse café a gente tem há oito anos já, fazemos agora em agosto. Nós somos muito conhecidos pelo nosso famoso cheesecake, vocês têm que vir experimentar. A gente escolheu o bairro Auxiliadora como nossa casa, justamente porque é um bairro que tem um senso de comunidade muito forte. Muita gente nasceu e mora aqui até hoje, então a gente considera que a gente tem não só vizinhos, mas amigos aqui por perto, tanto de clientes quanto de outros parceiros de negócio. A gente gosta de falar que a gente não tem concorrentes exatamente, mas sim pessoas que correm juntos, então é assim que a gente enxerga os outros estabelecimentos da região. Aqui no bairro Auxiliadora, no entorno a gente tem grande parte do nosso público-alvo, então aqui está a maior parte dos nossos clientes, é um bairro que tem facilidades, tem outras opções gastronômicas aqui perto, então que traz público para a região, então isso é bastante importante para ficar conhecido o negócio. Você consegue criar uma forma de intimidade com os seus clientes, porque eles gostam, eles buscam, eles conhecem quem está na volta, quem trabalha, eles conhecem os nomes dos meus garçons, conhecem o meu nome, e eu acabo conhecendo muito as famílias, tem crianças, tem famílias que eu conheci eles como um casal, aí depois eles foram pais e agora eles vêm junto com os filhos, com o primeiro filho, com o segundo filho, então a gente vai acompanhando a vida deles da mesma forma que eles acompanharam a minha evolução do café. Aqui é a casa do ciclista, você vai ser atendido da melhor maneira, o bairro aqui é excelente, é um bairro seguro e muito bonito também. Para nós é um desafio, em um local onde já existem vários bares que já são consolidados, vários bares e restaurantes consolidados na cidade, para nós é um desafio, mas que a gente está curtindo, está achando super legal e o retorno está sendo super importante para nós também. A gente foi acompanhando o crescimento do bairro, surgiram muitos novos negócios, para nós isso atende a acrescentar, sim, porque trouxe um público inclusive mais jovem, ali a rua Nova York, agora os bares, enfim, uma cena mais noturna para o bairro, então a gente tem acompanhado esse crescimento, sempre se atualizando junto, enfim, está sendo bem legal o crescimento do bairro. Para o bairro auxiliador, é meio que na sorte, na verdade, acho que o bairro nos escolheu, e fomos muito bem recebidos, desde toda a vizinhança, desde os nossos clientes, que estão conosco, nos acompanham nesse mundo de casa, como também outras empresas que estão aqui, que acabaram desenvolvendo parcerias conosco, que a gente carrega no peito, que a gente apoia junto e que caminha junto, né? Então isso fez com que a gente se sentisse muito bem e tivesse a certeza que a gente não poderia ter escolhido um lugar melhor para estar. E é assim, com essa mesa linda, que a gente termina o nosso tour aqui pela auxiliadora. E fica ligado nas nossas redes sociais para escolher qual vai ser o bairro que a gente vai visitar no mês que vem. Confira o conteúdo completo em geração e.com.